A Mão Peluda Empreendimentos traz para você o mais novo lançamento imobiliário. Condomínio Tuyuyu Village. Todo o conforto da vida moderna com a segurança que a sua família merece. Lazer completo com spa, academia, piscina com raia olímpica, quadras poliesportivas, quadras de tênis, squash, pelota basca e futebol society. Ampla estrutura de conveniência com pet shop, cabeleireiro, supermercado, berçário, pré-escola, escola, faculdade e centro de pesquisas. Com infraestrutura autossuficiente, o Tuyuyu Village conta com placas de captação de energia solar, mini refinaria de petróleo e mini reator nuclear. Para a criançada, o Tuyuyu Village oferece brinquedoteca, lan house, circo, zoológico e uma mini fazendinha. Para os amantes da boa mesa, o Tuyuyu Village conta com churrasqueiras, espaço gourmet completo, praça de alimentação, micro cervejaria e temaqueria. Só o Tuyuyu Village ainda oferece heliponto, estacionamento giratório para 30 mil veículos, terminal ferroviário, alfândega com free shop e zona franca, além de traslado de ônibus até os principais shoppings do país. Tudo cercado por uma exuberante mata atlântica nativa, um mini Pantanal onde vivem os Tuyuyus e uma mini tribo de índios. Tuyuyu Village, o seu endereço definitivo. O único que conta com cemitério próprio, com forno crematório autolimpante homologado, para você nunca mais ter que sair do condomínio. Financiamento em até 360 meses pelo SFH. Lanzamento previsto para 2026. O leite produzido na fazendinha só estará disponível para moradores das torres CJH.